É fiel torcedor do Corinthians, o atacante camisa 9 do Coringão, principal jogador do ataque do Corinthians ao lado do Roger Guedes, falou sobre o Luxemburgo tirar ele do jogo e sobre esse jogo de ter colocado ele no banco de reservas. Ele falou que não entendeu muito, hein? Presta atenção na fala do Yuri Alberto sobre o Luxemburgo e sobre o jogo de hoje. Fiel torcedor, ao final do vídeo, deixe o seu comentário sobre o que você achou do jogo do Corinthians empate em 1x1 contra o Fortaleza. Mas antes, olha o que falou o Yuri Alberto e fiel torcedor. Yuri, foi muito abraçado por todo mundo no banco. Aliás, você começou o jogo no banco, 9 jogos sem marcar. Fala pra gente o tamanho, a importância desse gol pra você hoje. Ah, um gol muito importante. Primeiramente agradecer a Deus, né? Pela oportunidade ali de gol. Faziam 9 jogos que... Tava lutando, lutando pra buscar esse gol, mas felizmente não tava saindo. E glória a Deus, Deus abençoou aqui hoje. Então só agradecer a ele, todos os companheiros também que têm me ajudado, e a minha família também que tem me dado todo esse suporte dentro de casa. O que você comemorou ali, a família tá aí. Agora, Yuri, você é um jogador muito importante, contratado em definitivo, é o Camisa 9, seleção. Como é que você recebeu isso de nem começar jogando hoje do Luxemburgo? Cara, contra o Del Valle, eu fiquei muito feliz comigo mesmo, porque a partida em si, das minhas atitudes dentro do jogo já foram diferentes. Eu tava muito desanimado durante os jogos, tava recebendo poucas bolas, mas no jogo do Del Valle eu já tava muito diferente, com uma atitude diferente dentro do jogo. Infelizmente saí no segundo tempo no início, não entendi também, mas acho que é decisão do professor, mas hoje ele me colocou, podia ir da equipe. E esse empate foi muito importante. Valeu. Obrigado aí ao centroavante, Roberto. Ser corinthiano é bom, Betão? Demais.